É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de On To Dawn, vamos continuar exatamente de onde a gente parou. O que você vai fazer? Calma. Fica calma. Relaxa. São servos. Só querem olhar a gente. Não, 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 Ed. Eles vão nos machucar. Vamos entrar, estão indo. Vamos entrar. Estão indo. Olha, eles onde estão indo? Estão indo de novo. Estão começando de novo. Meu Deus, Madge, ele está tudo bem. Merda. Ei, calma. Eu sinto isso. Aí. Estão saindo de lado. Merda. É saindo de exemplo. Aí, para trás. Não, não volta, rapaz. Merda. Dá a bordo. Não, não volta. Ela anda rápido. Subeu o fogo. Pega meu braço. Graças a Deus. Aí. Peguei. o fogo. Olha a bordo, cara... Aqui. Essa foi o fogo. Sem agradecimento? É claro. É claro que eu vou te agradecer. Merda. Vou te agradecer tanto. Tá certo. Segura aí, cowboy. Vamos sair daqui antes que esses bichos armentos achem a gente. Ok, ok, ok. O topo da montanha. Vamos embora. Vamos chegar na torre o mais rápido possível e pegar o rádio. Pelo menos esse é o plano, não sei se eles vão conseguir não, mas... Se a gente conseguir contatar alguém com o rádio, dizemos que precisamos de ajuda. O que a gente faz enquanto espera? Voltamos para o chalé e juntamos todo mundo. Ai meu Deus, no chalé não. A gente devia ficar aqui, caso a pessoa precise falar com a gente de novo. Vamos fazer o rádio funcionar primeiro. Ah, correi. Olha aí, olha lá. Tem gente ali. Ah, tá claro demais. Nem fala. Não consigo ver. O que é isso? É só uma luz de segurança. Sensor de movimentos. Vamos lá. Não sai orna não. Tá claro... O que é que tem por aqui? Deixa eu dar uma olhada rápido aqui Antes de subir naquela escada Vamos para a escada então Esse cara está muito medroso Deixa ele lá na frente Tem outra escada E o cara está no baixo mesmo O cara medroso Além de pôr ele medroso Ah! Tentamos tanto de repente! Estamos quase lá dentro Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você está bem? Tô! Opa! Tem uma coisa aqui Mais uma pista Opa! Ainda está desaparecendo Depois de hoje o sumiço delas começou a fazer sentido Opa! Isso que eu já vi Tem mais alguma coisa aqui Tem... Um rádio Ai! Fala sério! Legal! Sem energia Tem que ter um interruptor Ou algo assim por aqui Ah! Tem outra coisa aqui O que é isso? É bem! Sem energia Ah! Está bem! Tem outra coisa aqui Deixa eu ver o que tem aqui fora Ah! Acho que é a casa de força De força É um flare de emergência Ah! Ah! Aqui está! Não tem que ter um interruptor Ah! 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 Tem um interruptor Deve ser aqui Ah! Tem um interruptor Deve ser aqui Ah! Deve ser aqui Aê! Ah! Deve ser aqui Que legal! Deve ser aqui Vamos lá, agora vai funcionar essa caralho, ela já está ligada. Ah, mais uma orteça. Desculpa por estar desaparecida, Beth. Vamos lá para a rádio, o que eu quiser isso. Guarda-se para os Black Yards, Guardian. Oi? Tem alguém aí? Olá! Por favor, diga alguma coisa se estiver aí. Precisamos de ajuda. Câmbio, câmbio. Merda. Alô? Ai, meu Deus. Obrigada. Precisamos de ajuda. Alô, tem alguém tentando nos contactar? Aqui é o serviço de guarda florestal do parque. Seu sinal não está muito bom. Por favor, fale devagar e com clareza. Câmbio. Por favor, ajuda. Deus, estamos presos na montanha Blackwood e tem um maníaco. Se estiver ouvindo, por favor, repita a mensagem. Não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Precisamos de ajuda. Alô? Pode, por favor, se identificar. Câmbio. Ai, meu Deus. Ok. Aqui é... Meu nome é Emily. Alô? O sinal não está claro. Por favor, repita. Câmbio. Meu Deus, por favor. Ai, meu Deus. A gente vai morrer aqui se você não buscar a gente. Tem um maníaco. Você não entende? Não entende? Eita. Alguma coisa acionou o sensor. Deve ser a meta de um ser. Entendido, senhora. Por favor, não saia da sua posição. Mandaremos helicópteros para buscá-los assim que a tempestade passar. Câmbio. O quê? Quando? Quanto tempo? Ao amanhecer. Não entende? Não entende? Não entende? Meu Deus. Ai, meu Deus. Ele está aqui. Ele está vivo atrás de mim. Quero ver agora. Botou um cabo de leite. tekrar de tentar passar a descrição agora. Meu Deus! O que é que está acontecendo? Não se mexe. Hum! Emily! Emily! Esperto! Jesus, esperto! Esperto! Não, não! Oh, merda! Não, não! Uma demolição! Puta merda! Puta merda! Puta merda! Droga! Ah! Ah! Oh! Ah! Droga, droga. Matt! Ai, meu Deus. Matt, me ajuda, por favor. Tô indo. Tô indo. Henry, isso está oscilando bastante aqui. Matt, você tem que fazer alguma coisa agora. O que você está esperando? Tô pensando. Deixa eu pensar. Não pensa, seu idiota. Só me tira daqui. Paralha, Arthur. Emily, se está chateada, é melhor se acalmar. Você vai ficar bem. Para de falar. Eu não aguento mais. Vai, para de gritar comigo. E me deixa resolver isso. Ok? Tá, leva todo o tempo que precisar. Eu não vou a lugar algum. Preocupado. Eu vou tentar te alcançar e te puxar. Agora. Por favor, me tira dessa maldita torre. Por favor, Matt. Faz alguma coisa. Salva ele. Estou indo. Aqui. Merda. Merda. Eu não quero derrubar. Só o nome. Jesus. Vamos. Emily. Bom, galera. Eu vou finalizando mais um vídeo por aqui. Para ele não ficar muito extenso. Muito obrigado a todos por terem assistido. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí O que é isso?